Olá pessoal, bem-vindo de volta para o nome de dinossauro do Dino Trekplay, o nosso mais novo vídeo aqui do canal. Os nossos dinossauros dessa vez mergulharam numa bacia de tinta vermelha. Vamos lavar cada um para poder descobrir o nome deles? E esse primeiro é o Dilophosaurus. E esse grandão aqui, vamos ver qual que é o nome dele. Hum, eu acho que você já sabe. Ele é o... Seratosauro. O nosso próximo dinossauro de brinquedo é um bebê de parasitas. O dinossauro olor full. We are pleased to welcome the parasitas to the park. Bora para mais um dinossauro aqui da nossa tinta vermelha. E esse é vermelhinho, é um velociraptor. E o nosso novo dinossauro. E no dia que vou andar, não é não. E o nosso novo dinossauro. O monossauro é um quilossauro. E agora eu quero ver quem adivinha ele é o queridinho dos carnívoros dos inscritos aqui do canal. O monossauro é um tiranossauro-rex. E o nosso próximo dinossauro é um apatossauro. E esse dinossauro de brinquedo agora é um... Brachiosauro... Brachiosauro... E aí pessoal, vocês já se lembraram de deixar o like aqui nesse vídeo? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Dinotric Play. É só apelar esse botãozinho aqui embaixo. Temos vídeos novos vários dias da semana pra você. E esse dinossauro de brinquedo que eu mostrei agora é o... Spinosauro! E esse dinossauro de brinquedo aqui é o... Tchan 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 tchan... Quero ver quem adivinha. É o Irritator. E aí... Vemos esse rato Vemos um rato ruim, mas se você implementar muito rápido, você pode fazer conexões com eles Esté goçado E esse agora é o Peranodon E esse é o Peranodon E esse é o Peranodon E o vídeo quase no final A gente tem aqui para mostrar o Pristeráticos E esse é o Peranodon Se você gostou do nome de dinossauro do Dinotric Play Dinossauro de Brinquedo Novo do Kit de Dinossauro Surpresa Dê o seu like, comente e compartilhe Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no Dinotric Play É só apertar esse botãozinho aqui embaixo Obrigada pessoal e até o próximo vídeo